Estamos começando agora a coluna Giro Business e na minha companhia o presidente da ALI Combustíveis, Fúvios Tomellini. Tomellini, muito bem-vindo ao Giro Business, da nossa proposta, nossa missão, levar as pessoas conhecimento. Falando da indústria de combustíveis, é impossível não falar de sustentabilidade, da emissão de gases poluentes e assim por diante. Isso dito, e tendo você aqui como representante do setor, eu pergunto, como a indústria de combustíveis avalia essa pauta e vem trabalhando em prol do ESG, da sustentabilidade e de melhores práticas? Primeiro, acho que a gente tem que valorizar muito o que o nosso país faz. Nós somos um dos países que tem a matriz mais limpa também no combustível utilizado para a locomoção de veículos. Por exemplo, o diesel nosso tem uma mistura de 10% de biodiesel, ela vai chegar até 15%. A nossa gasolina tem 27% de etanol e o etanol puro utilizado nos veículos, ele corresponde quase 18% a 20% do que é comercializado dos combustíveis automotivos no Brasil. Então, já temos uma matriz que tem muito a ver com a pegada ambiental favorável de combustíveis renováveis. Isso é um valor muito grande que nós, como distribuidora, tentamos explorar, fazer parcerias com usinas, tornar o etanol cada vez mais competitivo para valorizar esse produto que é originalmente nacional. Do biodiesel também, a Ali foi a primeira distribuidora, ainda em 2005, a comercializar voluntariamente o biodiesel misturado com o diesel, quando o programa ainda não era mandatório no país. E agora tem se falado muito da pauta de eletrificação dos veículos para ajudar a questão ambiental, porém, está ficando muito claro que vai ser uma questão muito regionalizada. Cada país, cada local vai ter sua particularidade em relação a qual vai ser a melhor matriz para ser adotada. E aqui no Brasil temos ampla capacidade sobre combustíveis. Perfeito, fico feliz de expor aqui como o setor de combustíveis, a indústria de forma geral, vem avaliando a pauta sustentabilidade e boas práticas. Tema relatado por ele, presidente da Ali Combustíveis, Fulvio Tomelini, aqui na coluna Giro Business.